Programa em Pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Legenda Adriana Zanotto que vai dar um panorama da política atual, de toda essa crise de Brasília, denúncias, delações e muito mais. Portanto, não saia daí. Programa em Pauta está no ar. Nesse ritmo gostoso da Bad Dog Blues no ar. Programa em Pauta. Abraço carinhoso a você, nosso amigo telespectador, canal 23 da NET, Sorocaba e Votorantim. Canal 26 da NET em Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Montemó, Rafate, Capivari e Elias Fausto. Super abraço também a você que nos acompanha pela grande rede, pela internet. Programa em Pauta de hoje, especial assunto Tomando Conta do Brasil Política. Por isso, recebo aqui deputado Ricardo Izar. Seja bem-vindo, deputado. Prazer, Gino, estar com você. Prazer todo nosso. Nesse momento em que o Brasil pede atenção, nós estamos aqui. Mas antes de chegarmos ao assunto, você é filho de um dos deputados, do deputado Ricardo Izar, pai, Ricardo Izar filho e pai. Isso. Onze mandatos, sempre pautado pela ética e pela moralidade. Como é que ia ter que acompanhar esse legado aí, moço? É uma responsabilidade grande, né? Ele teve onze mandatos, foi um de vereador, foram quatro mandatos de deputado estadual. E quando ele faleceu, ele estava no sexto mandato de deputado federal. Então, é uma responsabilidade. Porque foram quarenta anos de vida pública, um nome limpo, nunca teve uma mancha. Muito pelo contrário, ele deixou muitos amigos. E esses amigos é que acreditaram na gente, fizeram a gente dar continuidade no trabalho dele. Então, é uma responsabilidade grande que a gente vem tentando acompanhar. E eu, além da vida parlamentar dele, também todos os telespectadores que acompanham vão lá colocar aqui na Rede Vida, ele foi um dos que auxiliou muito, dão mútil na emissora, é isso? É, ele tinha uma relação muito grande com o pessoal da Rede Vida, eles sempre foram muito parceiros. Meu pai ajudou bastante eles na obtenção do canal, inclusive. E nós mantemos essa relação com eles, não só de amizade, como de fé. E como é que o filho captou esse desejo, essa vocação de servir na vida pública? Você sabe o que foi engraçado? Porque meu pai, ele estava no hospital, ele ficou quase cinquenta dias na UTI, antes de vir a falecer. E ele tinha um evento marcado em Jaú, na Pai de Jaú. E quando eu fui para a Pai de Jaú, fui representado, ele já tinha falecido. Então eles fizeram uma homenagem para o meu pai lá, o nome de uma ala, porque ele ajudava muito as APAIs. As emendas parlamentares normalmente eram direcionadas para os APAIs. E um aluno da APAI, na hora da saída que eu estava saindo, ele me deu um desenho que ele tinha feito, que era ele, na cadeira de rodas, assim, o meu pai, e perguntou para mim, e agora? Quem é que vai continuar nos ajudando? E isso... Assumiu como missão. É, deixou a gente arrepiado, não é? Eu fico até agora. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vamos continuar o trabalho do papai. Eu não mexia com isso, eu nunca mexi com política. Eu tinha uma corretora de seguros e fiquei 15 anos no ramo de seguros, não participava da vida pública do meu pai. O que mexeu comigo foi essa questão de Jaú. Aí liguei para minha mãe, ela ligou para os amigos, conversamos com várias APAIs de vários municípios, todos toparam me ajudar, ajudaram e deu resultado. Fizemos 89 mil votos na primeira eleição. É, eu pude até perceber aqui a emoção, quando fala de APAI, de um pedido tão justo desse, e você tem honrado. Você está no seu segundo mandato. Estou no meu segundo mandato. Você teve 88 mil na primeira eleição. E 115 mil na segunda. Estou no Partido Progressista. Estou no Partido Progressista. Na primeira eleição eu me elegi pelo Partido Verde, saí do Partido Verde, fui para o PSD, no qual eu me elegi na segunda eleição. E agora estou no Partido Progressista. Muita gente me pergunta, pô, mas por que tantos partidos? Eu vou te falar uma coisa. Na verdade, é difícil a gente acreditar. A gente entra acreditando num partido, mas a gente se decepciona. É muita briga interna dentro de partido. E o Partido Progressista, para mim, está parecendo uma nova proposta, pelo menos. Pelo menos aqui em São Paulo. Nós somos três deputados jovens que estão compondo o partido em São Paulo, com novas propostas, estamos trazendo uma turma nova. Então eu acreditei nisso, acreditei na renovação do partido e estou apostando. Agora vamos lá. Você teve a missão e foi eleito como presidente da Comissão de Ética, não é isso? Conselho de Ética. Conselho de Ética da Câmara Federal, 2013-2014. 2014, época em que a coisa começou a pegar fogo, a lavar jato, tudo. Como é que foi presidir a Comissão de Ética? Ah, foi... é muita pressão. A gente sofre bastante pressão, mas eu acho que foi uma experiência gratificante. A gente deu, na minha época, pelo menos, a gente conseguiu passar uma resposta para a sociedade do que estava acontecendo. Foi no meu mandato que teve o maior número de cassações, nesses dois anos. A gente teve quatro cassações, duas suspensões de mandato. O impeachment da presidente? O impeachment da presidente. Nós começamos a investigação da Lava Jato no Conselho de Ética com o caso do André Vargas, não sei se você lembra. Que foi. Que foi cassado e hoje está preso. O Paraná, né? É, o Luiz Argolo também, que foi um deputado que passou pelo Conselho de Ética na época da minha gestão. Hoje também está preso. Quer dizer, os parlamentares que estão presos são os da época da nossa gestão. Então, isso daí, eu posso... é difícil a gente falar posso mergulhar, porque é muito chato para a gente ver um colega ateu numa situação dessa. Mas você tem que saber separar a amizade do que é moral e do que é ético. E depois que o parlamentar, o Ricardo Isaias, saiu da presidência, do Conselho de Ética, da Comissão de Ética lá, da Câmara Federal, houve uma alternância muito grande, não é isso? Teve, teve mais um presidente. Depois, agora tem o segundo presidente, mas não teve nenhum processo que teve desfecho em cassação mais. Desde aquela época, nós temos aí mais de quatro anos de Lava Jato. O que eu acho é que a composição que existe hoje no Conselho de Ética é uma composição que a mim não agrada. Tanto é que essa gestão agora, de 2017, eu abandonei o Conselho de Ética porque eu acho que a composição que está lá é uma composição mais de arquivamento do que de investigação. Abandonou. Vamos lá. Fala um pouquinho mais desse abandonar uma comissão. Eu abri mão de participar da Comissão do Conselho de Ética porque é difícil a gente ficar mais ou menos sozinho lá dentro. Então, eu acho que como que eu ia presidir uma comissão que ia abafar e arquivar casos e depois ser responsabilizado por isso, de certa forma, sendo o presidente da comissão. Então, eu preferi não presidir e nem fazer parte da Comissão de Ética dessa vez. A visão do ex-presidente, do deputado que observou colegas serem afastados do mandato, mandatos cassados, chegaram à prisão. Qual é essa visão de dentro hoje, da vida pública? Você falou de um partido que procura também um ajuste partidário para que possa desempenhar uma política boa. Qual é a sua visão, Ricardo Zá? De verdade, com honestidade, eu estou muito decepcionado na questão das estruturas partidárias. Eu não acredito muito em partido, eu acredito mais em pessoas. Eu acho que todo partido, independente de ser PT, PSDB, PTB, qualquer partido, é que você tem gente boa e você tem gente ruim. A gente viu aí escândalos envolvendo agora, recentemente, por quem podia dizer do Aécio Neves, por exemplo. E não é por causa que o Aécio Neves cometeu um erro que a gente pode generalizar o PSDB de uma maneira geral. É a mesma coisa no PT e em qualquer outro partido. A gente tem pessoas que ainda acreditam na ideologia, na questão de usar a política como instrumento de mudança. E então, partido mesmo, eu acho difícil. Eu acho que a gente tem que passar por uma reforma, uma reforma agora política eleitoral. É importante se a gente conseguir aprovar esse distritão. O distritão é o sistema onde a gente divide o país em distritos. Cada distrito é um estado e nesse estado são eleitos os mais votados, que é o que mais representa a vontade popular. Então, em São Paulo, nós temos 70 deputados, a gente elegeria os 70 mais votados. É o mais justo. A gente evita de ter deputado com 20 mil votos eleitos, do outro com 100 e pouco não eleitos. Seria por ordem de votação. É, e acho que não fica valendo tanto a questão partidária. As pessoas vão votar em pessoas, em ideias, em compromissos. Deputado Ricardo Izar, essa semana o cenário político de lá, Brasília, foi muito aquecido. Com as delações premiadas, doações e campanha envolvendo até o presidente da República, Michel Temer, tantos nomes. Esse assunto tomou conta na mídia. Eu queria convidar o telespectador que permaneça conosco, que no próximo bloco o deputado Ricardo Izar vai falar sobre o tema. Tudo bem? Tudo bem. Ó, é um breve intervalo. Saímos e voltamos já. A hora de voltar a sorrir, de recuperar a autoestima e trocar a sua dentadura ou ponte móvel por dentes totalmente fixos. Ligue 3442 1342 e garanta essa grande oportunidade. Um grande abraço e eu espero por você. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Olá, eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rize. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos. Um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão. Deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver. E é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Graças a sua audiência, a TVR cresceu. Agora, mais de 10 cidades da região podem acompanhar a nossa programação pela Operadora Net. E você também pode assistir a TVR em tempo real através do www.tbregional.tv.br em qualquer lugar do mundo. Essa é a TVR, a TV que mais cresce na região. E aí E aí Programa em pauta aqui de volta. E hoje recebendo o deputado federal, Ricardo Izar. Deputado, encerrava o bloco anterior falando desse cenário que tomou conta da política. Uma das maiores crises que nós vivemos na história do Brasil. Brasil, República aí. Essa crise, essa crise, doações, os irmãos Batista, delação, gravações envolvendo o presidente, senador, políticos, deputados. Tudo, até a imprensa, no caso do Reinaldo Azevedo, hoje. Tudo aí passando. Como é que está essa situação? Conta para a gente. Você sabe que quarta-feira, quando explodiu a denúncia da Globo, né? Da questão da escuta do presidente Michel Temer. A gente estava numa área fora do plenário, uns 15, 20 deputados conversando entre nós. E felizes, porque a gente estava vendo a economia crescer. Estava avançando. Estava querendo, é, o Brasil estava começando a despontar. A gente estava falando, agora as reformas vão passar. Então, a gente estava até comemorando. Aí, de repente, 10 minutos depois, vem aquela notícia. Desaba o cenário. Desabou. Eu acho que foi ruim para o Brasil. Quem vai sofrer com isso é a população. Mais do que qualquer um, porque vai gerar recessão de novo, desemprego, queda de renda. Tudo isso, a economia vai ficar parada. E eu acho que agora não é hora de ficar discutindo se vai ter o impeachment, se não vai ter o impeachment. Deixa o processo correr. Deixa a questão do judiciário resolver. Mas a Câmara dos Deputados precisa dar uma resposta e continuar votando os projetos importantes. Agora, essa semana, foi um desastre. A oposição saiu, a base governista ficou lá e não conseguiu votar o refis. Algo que é importante para as empresas, para refinanciar as dívidas das empresas, para voltar a gerar emprego, voltar a gerar produção. Então, não podemos ficar só nesse assunto agora. A reforma trabalhista parou, não avança? Não avança. Eu acredito que a reforma trabalhista ainda passa. Está no Senado, mas eu acho que passa. Agora, a previdenciária, vai ser difícil retomar isso. Mas eu acho que os deputados têm que ter consciência de que a questão política... A oposição está fazendo uma oposição muito destrutiva. É do quanto pior, melhor. Então, vai, interdita o plenário, faz bagunça, chama a gente para a rua. Não é assim que se faz oposição. Acho que você tem que ter uma diferenciação. A tua opinião quanto ao Michel Temer é uma. Você pode falar, discursar, mas eu acho que você também tem a questão da tua função, o exercício da sua profissão, que é ser parlamentar, que é legislar. Então, vamos legislar, vamos votar projeto de lei, em vez de ficar discutindo se cai ou não cai. Deixa isso correr no processo normal. Não precisa bloquear e obstruir todas as votações. Deputado Ricardo Isar, falamos aí que as doações da JBS pesou da maneira, às vezes, da propina, caixa 2, recursos por fora. Mas o senhor também recebeu e devolveu o dinheiro recebido pelo frigorífico. Conta para a gente como é que foi. Quando que recebeu, quando que devolveu e por que que foi essa atitude? Na verdade, eu recebi uma doação, era uma sexta-feira, o partido era... Uma doação legal. Uma doação legal. Veio do diretório estadual do partido, 200 mil reais, que o partido repassou para mim. Até então eu não sabia de onde era. Quando passou o fim de semana, quando chegou na segunda-feira... E isso em campanha ainda. Isso durante a campanha de 2014. E aí, dois dias depois, caiu uma segunda-feira, a gente olhou no site do tribunal e a origem da doação do PSD era a JBS. Então, eu devolvi. Devolvi. E por que que... Político, eles falam assim, dinheiro é essencial para uma campanha. Você não faz campanha sem recursos. É verdade. Tudo. Mas é que eu tenho... A gente não pode encontrar nossos ideais e nossos princípios. Se eu te dizer que eu devolvi por causa dessa corrupção que está tendo aí, eu vou estar mentindo. Eu devolvi porque uma das principais bandeiras do meu mandato é o direito dos animais. E como é que eu posso receber dinheiro de uma empresa que tem lucro através da exploração animal, da morte de animais, eu não poderia receber esse recurso de forma alguma. Eu não teria cara a mais para defender os animais. Então, eu achei melhor devolver e ficar bem comigo mesmo. E eu acho que fiz bem. Hoje, agora com esses escândalos todos que estão acontecendo, acho que fiz melhor ainda. Você pode até sorrir, né? É, posso sorrir. Acho que é essa a sensação que todo homem público deve sentir. Primeiro, a satisfação de fazer. A vocação de servir. Não ser servido pelo poder, mas servir pelo mandato que lhe foi confiado. É verdade. O senhor falou que começou o seu mandato movido por uma criança de uma pai. Isso. E esse ideal não pode fugir de nossos olhos. Não, eu acho que é importante a gente entender que a política é um instrumento de transformação. Aliás, é o instrumento mais poderoso que a gente tem para fazer o bem para as pessoas. E eu acho que é importante fazer a boa política, né? Você fica realizado quando você vê que uma emenda parlamentar tua foi para a construção e ampliação de uma pai ou de uma santa casa. Ou quando você faz um projeto de lei que é aprovado, vira uma lei que muda a vida de milhares de pessoas. Eu acho que isso daí não tem preço. Quais comissões hoje que está atuando o deputado Ricardo Azar? Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Participo da Comissão de Ciências e Tecnologia e da Comissão de Meio Ambiente. Isso são as comissões permanentes. E sou presidente da Frente Parlamentar dos Direitos Animais. Sou presidente da Frente Parlamentar da Regulamentação de Profissões. Da Frente Parlamentar da Habitação. E a Frente Parlamentar da Beleza. Essa Frente Parlamentar da Beleza, na verdade, a gente criou ela para poder tocar um projeto que hoje já virou lei, que é a lei do Salão Parceiro. É uma lei de minha autoria, onde a gente cria uma relação de trabalho diferenciada entre o dono do Salão de Beleza e o profissional da beleza. Não é mais CLT, agora é uma parceria. Então, bom para o Salão de Beleza, que não tem mais a questão das brigas trabalhistas, que vai pagar menos tributo, vai pagar só sobre a parte que lhe cabe. Porque hoje, quando você vai no Salão de Beleza, você paga R$100 no corte de cabelo, R$50 é do salão, R$50 é do profissional. Então, cada um é responsável por recolher os seus tributos. Então, desonera o salão, desonera o profissional e o profissional passa a ter garantias previdenciárias. Gera mais emprego, dá mais garantias, traz para a formalidade o profissional da beleza que vai poder declarar renda agora, comprovar renda para comprar um bem, comprar um imóvel e vai ter as garantias previdenciárias, tipo auxílio doença, auxílio gravidez e aposentadoria que não tinha. Então, foi um projeto que foi bom para todos e que agora está se estendendo para outras categorias. E, além disso, também de ambientes, de preparar as pessoas que cuidam dos ambientes, não os arquitetos. É, a gente já conseguiu aprovar esse ano um projeto que regulamenta a profissão de designer de interiores. Design de interiores. Nós temos projetos nessa área também para o paisagista em andamento, que é uma profissão que não é regulamentada e reconhecida ainda. Nós temos a questão dos esteticistas, que o projeto nosso já passou na Câmara, já foi para o Senado, deve ser aprovado em breve, regulamentando a profissão dos esteticistas. Está colocando o que é um esteticista, o que ele pode fazer, quais os limites e funções da categoria. Pode ser se aposentar. E poder se aposentar, vai poder ter direito às garantias previdenciárias, que eu acho que é importante. E tem bastante projetos na área da proteção animal, que isso eu acho que eu sou o deputado que tem o mais projeto na Câmara dos Deputados, tramitando na área de direitos animais. E o mais importante deles é o que está agora para ser votado na CCJ, que muda a natureza jurídica do animal. Ele deixa de ser reconhecido como coisa no Código Civil e passa a ser reconhecido como um sujeito que tem direitos e não tem obrigações. Nossa, por isso que te conferiu aí pela AGV, o deputado mais atuante, é isso? É, graças a Deus, há alguns anos a gente vem consultando na lista aí de algumas instituições como o deputado mais atuante de São Paulo. No site Ranking Político, segundo do Brasil e primeiro do estado de São Paulo também, tá? Isso, é bom. Como é que é essa avaliação aí? É, vamos tentar ser o primeiro do Brasil na próxima. Esse é o objetivo, não pode parar, né? Eu acho interessante, muito, muito bom. Está colocando também, no meio de tanto foco, a importância de estarmos colocando representantes sempre com vocação para a vida pública. Sabe que esse negócio dos projetos que você falou, eu às vezes mando para os meus amigos uns videozinhos no WhatsApp dos projetos que a gente vai fazer. E alguns falaram para mim assim, pô, mas no meio dessa bagunça toda, o Brasil caindo e você me mandando um vídeo de cachorro ou um vídeo de algum projeto de lei relacionado a animal ou a designer. Mas a gente vai parar de trabalhar porque o Brasil está caindo? Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, defendendo as categorias, defendendo as nossas ideias. E vamos resolver também a questão do Brasil, mas eu acho que dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Chegador final do programa, eu queria o senhor falando com o nosso telespectador. Em meio a tanta crise, dá para manter eles que a esperança é a última que morre, mas tem gente falando assim, nossa, o Brasil está daqui de mal a pior, não salva mais ninguém, a coisa está horrível, é impeachment, vamos lá, acabou de sair uma presidente, estão falando de tirar já o seu sucessor e assim a coisa está indo. O presidente da Câmara teve que interromper a sessão. Conta para a gente, fala agora um pouquinho nessas considerações finais aqui. Eu acredito, eu acredito que o Brasil tem saída. Um país maravilhoso, com uma população, um povo maravilhoso. Só que, infelizmente, a gente está passando por uma crise moral, política. E isso tende a passar. Eu acho que a gente tem que usar isso como algo bom, algo que vai servir para mostrar que a gente precisa de reformas. A gente precisa mudar o sistema político brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, o sistema de representatividade está errado. Eu acho que a gente tem que abraçar isso como um exemplo, para que não aconteça mais. Temos que aprender a participar mais e escolher melhor nossos representantes. Agora, a gente não queria que acontecesse isso. Eu acho que o presidente Michel Temer, na questão da economia, ele estava fazendo um bom governo. Nós não vamos ter outro presidente que vai ter coragem de fazer reforma previdenciária, reforma trabalhista, da forma como ele está fazendo. Qualquer um que entrar não vai ter coragem porque é um tema difícil. Eu mesmo falo, eu ia votar a favor da reforma da Previdência. E muita gente fala, mas você é louco, o teu eleitor, você não vai ter... Se eu estivesse preocupado com a minha próxima eleição, eu votaria contra a reforma da Previdência. Mas eu estou preocupado é com as futuras gerações. Estou preocupado com minha filha, com minha neta, com minha... Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar neles, porque senão em 2027 não vai ter mais dinheiro para pagar nada além da Previdência. Alguma coisa tem que ser reformada. E aí, infelizmente, todos vão ter que pagar por algo que não fomos nós que cometemos de erros e de má administração. Esperança, então. Esperança. Deputado Ricardo Izar, acho que finalizamos com a conclusão do Conselho Vaticano II. A política, a melhor seara para exercer a caridade é a vida pública. Aonde dá para mudar vidas, histórias e pessoas. É verdade. Parabéns pelo seu mandato, pelo seu trabalho, pela coragem e lealdade àquela criança que apresentou o cartazinho, pequeno cartaz, falando, tocando no seu coração, quem vai cuidar de nós. Não é isso? É isso mesmo. Eu queria agradecer, agradecer ao Júnior. E o Júnior recebeu o título de cidadão comigo em Pilar do Sul. Nós somos cidadãos. Seis anos atrás. Seis anos atrás. É isso aí. Mesmo dia, uma festa maravilhosa em Pilar do Sul. Aí estávamos juntos lá e muito amigo do seu pai também. É isso mesmo. Então fico muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Parabéns pela coragem. São Paulo se orgulha do seu mandato e o Brasil agradece. Obrigado. Bom, desse modo, desse jeito, ponto final nessa edição. Até a próxima. Se Deus quiser, contamos sempre com o seu carinho e sua audiência. Portanto, fique com a melhor programação que tem. A programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu. Mais uma vez. Aí, mestre. Obrigado. Programa em Pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em plantes dentários. Tchau. Tchau.